Tem mais destaque do Alan Dias, na área de segurança, um adolescente é flagrado com drogas e dinheiro aqui em Erechim. Foi na madrugada de sábado, quando a guarnição da Brigada Militar abordou um rapaz em atitude suspeita, em frente a uma residência lá na rua Francisco de Lima, no bairro Presidente Vargas, onde os policiais sabiam que costumam ocorrer o tráfico de entorpecentes. Ao revistar o homem, foi encontrado com ele maconha e 315 reais. Os policiais, então, entraram no imóvel e encontraram 2.020 reais. O abordado foi identificado como sendo um adolescente de 17 anos de idade que disse que estava traficando para o dono da casa. A ocorrência estava ainda em andamento quando a guarnição abordou nas proximidades dois outros indivíduos e identificou eles, constatando um homem de 37 anos como proprietário da residência do adolescente apreendido. Com ele, foi encontrado 150 reais. O trio foi levado para o registro na Delegacia de Pronto Atendimento. A Polícia Civil e a Brigada Militar não informaram se eles foram encaminhados para o presídio estadual de Elixim ou liberados.